Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jean, Jean do Gol Turbo. E hoje estamos aqui, galera, na Praça Charles Miller, aqui no Pacaembu, tá? O primeiro encontro do Clube do Gol Bolinha do Ano. Não lotou hoje, tem poucos carros, por quê? Porque choveu, tá? Mas os carros que tem a gente vai conseguir apresentar em detalhes, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem o like, jamais estão no sonho do turbão e vamos pra cima. Vamos lá, começar aqui pelo primeiro da fila, carrinho do nosso parceiro Tiagão, tá? Projeteiro G2, como vocês podem ver aqui, eu tenho canal lá no YouTube também. E é um carro, galera, que tem a playlist dele aqui no canal, vou ver se eu deixo o card aqui pra vocês. Desde quando esse carro era 100% original, a quando instalou a primeira injeção, a quando turbinou pela primeira vez. E hoje o carro tá no seu máximo aí, com quase 300 cavalos, o miolo original 1.6, tá? E tá andando bastante track day, tá com a suspensão toda travada pra track day, banco concha. O ambiente do Pacaembu aqui, ó. Peugeozinho descendo, acelerando, daí tem DS3 ali, tem aquele 3000 GT, nosso HB20 tá ali do outro lado também. Tá vazio hoje, porque é sexta-feira, geralmente quando o loto é quinta, mas vamos continuar mostrando pra vocês. Voltando aqui, ó, o gol do Tiagão focado em pista, tá? Todos os pneus semi-sleak aí, ó. Acho que não vai dar pra ver muito bem o desenho do pneu, mas é um pneu com muito gripe de pista aí, pra ele grudar mesmo, tá? Tá aí o golzinho do nosso parceiro Tiagão, ó. Full fucking racing em pista. Dá um salve aí, galera. Galera, tô trocando aquela ideia aí, ó. Só as lendas. E, ó, só os raízes. Daqui a pouco você tem que aparecer aqui, hein, Julião? Nós tá sem carro, né, Julião? Só Deus na casa. É um parceiro de bike, eu de olímpicos. Eu de carro de trampo. Galera, ó, golzinho, mano, coisa mais linda. Tem vídeo no canal também, o gol do Rogério, tá? É um golzinho que tá com kit aéreo do Gol GTI. Roda do Gol GTI também, um carro que não sai muito, então ele deixa o carro sempre nascer, ó. Coisa mais linda, a água quase não fica no carro. Tem o adesivinho do canal também. A interna é toda original, volante quatro pontas, banquinho de veludo, tá? E o principal de tudo, o turbão, feito lá pela Dia 6. Esqueci de falar do carro do Tiagão também, tá? Dia 6 montou esse carro aqui do zero, tá? Parceria do canal aí. Vou deixar o telefone na tela, faz o orçamento, faz o sonho do turbão com eles, ó. Dia 6 aqui também, tá? E, ó, pense num golzinho zero. Zero, zero, zero. Esse gol do Rogério é maravilhoso, tá? Galera, vai deixando o like aí. Eu adoro o golzinho vermelho, pra mim o vermelho corre mais, vocês estão ligados. Esse kit aéreo é maravilhoso. Ela tem mais um golzinho aqui, ó, muito bonito também. Esse aqui tá sempre presente no encontro. Não teve uma vez que eu vi encontro que ele não tava. Tá sempre presente aí. Tá nas rodas do Passat VR6. Farol bifoco aqui na frente. Não vou mostrar muito a interna que a esposa dele tá ali descansando ali dentro do carro. Não vou atrapalhar muito. Mas, mano, pensa num golzinho lindo. Coisa mais linda. Ele tá de parabéns aí, ó. Ó a frente, ó. Esse farol bifoco, mano. Isso aqui é a coisa mais linda. Ele fez a grade lisa, tá? CLI, inspiração de projeto aí pra galera, hein? Ó, aqui tem um Civicão aqui também. Tá com a gente aí prestigiando o evento aí. O Civic é a coisa mais linda. Aquelas rodas ET37, eu acho, né? Aquelas rodas que, meu, qualquer carro essa roda fica bonita, velho. Elas são tão lindas que não precisa ser só JDM. Coisa mais linda. Aqui, galera, a gente tem mais um golzinho aqui, ó. Coisa linda também, tá? Não parece, mas é verde, tá? Parece preto aí, mas é verde aqui, ó. Golzinho lindo aqui também, ó. Essas rodas, mano, são as rodas que eu tenho no meu carro. As rodas que estão no carro do Thiago. As rodas que estão no carro do Rogério também. Essas rodas não tem segredo, galera. A roda do Gol GT 16 V, a roda que saiu também em alguns TSI, os 2.0. Tá? Então, muito bonitinho o golzinho aqui, olha. Verde. Tudo zeradinho. O mano do Peugeot tá animado, hein? Acelerando, ó. Os adesivos da 272 ali, tá? Ele já é o 97, que é 1.6 MI, tá bom? E, basicamente, esses são os golzinhos que vieram hoje, porque choveu bastante. Deu uma desanimada na galera. E é o primeiro encontro do ano, tá? Aqui tem o Celtinha do nosso parceiro Xandão, que tá com a gente hoje também, tá? Ele tem aquela Paraty G3, tem vídeo aqui no canal. Tem um golfe aqui, a coisa mais linda. Galera, eu sou apaixonado por essas rodas. São as rodas Cup 3, né? Eu acho maravilhoso. Sempre sonhei em ter um golfe, desde moleque. Ainda não realizei esse sonho. Não sei se vai ser um golfe MK3, um MK4. Ou um MK7, né? Quem sabe um dia. Mas, mano, eu sou apaixonado em golfe, velho. Com essas rodas ainda. Vai deixando um like, galera. Fala pra mim se vocês estão curtindo esse golfe aqui. Mano, eu adorei. É raro ver golfe com essa solda Cup 3, né? Coisa linda. Galera, voltando aqui, mostrando os carros juntos mais uma vez. Eu tô aqui com o organizador aqui, ó. Cara que amigo meu aí, de longa data aí. Já esteve presentes comigo nos maiores perrengues do gol. Ele tava presente, me ajudou pra caramba. Fizava na bola. Me ajudou muito. O Julião do Gol Aspirado, quem é mais antigo no canal, vai lembrar dele. Talvez eu deixe até um takezinho do gol dele. Que infelizmente não tá aqui hoje. Eu vou deixar um takezinho do gol dele acelerando forte. Ela queria dar uma... Ficou cansada? Ficou cansada ali? Queria sair pro Ford pra tomar uma ara lá? Tirei o card só pra dar uma aliviada. Eu vou deixar, galera, um takezinho do gol dele. Pra vocês verem, mano. 1.8 MI original. Mas, mano, acelera muito. Escapezinho direto. Coisa linda. E entra na curva dos então. Olha o Julião. Julião Avilio. Mano, fala um pouquinho pra galera. Primeiro evento do ano. Dia 10 de fevereiro. Como é que vai ser esse ano? Como é que estão as coisas? Tava com saudade. Agora que a pandemia, de fato, aparentemente deu uma amenizada. Vamos realmente ver se a gente consegue... Marcar de novo, uma vez por mês. A gente tá vendo se o melhor setup vai ser de sexta-feira, se vai ser quinta, de sábado. Ainda a gente vai ver... Geralmente de quinta lota, né? De quinta lota. Me preocupação de quinta-feira, que costa muito a polícia. Pra quem não sabe, galera, aqui é o Pacaembu, mano. Não tem jeito. Então, mano, de quinta-feira, o que hoje tem 20 carros aqui, contando no geral, chega a dar 300 carros, né, mano? Então, assim... Aí tem os arruaceiros. Apeseiro, no geral, não tem... Tá tudo muito limitado ali, ainda mais na forma que tá hoje em dia. No caro. E aí, então, a galera cola tudo com documento daquele jeito. Fazer um evento pra colar por isso, pra acabar atrasando um lado, não adianta. Verdade. Então, a gente vai ver direitinho se na quinta-feira vai ser uma boa opção, né, que realmente vai lotar mais. Então, vai ver isso aqui mais cheio. Se não der muito certo, vamos botar pra sexta-feira. Vamos ter vezes de sábado, ano. Vamos testando a aceitação da galera, né? Isso. Tentando entender qual que vai ser a olhar o momento. O Instagram tá divulgando só pelo seu? Sim. Mas aí toda a galera... Então, eu vou digitar aí também, arroba ojulesboa e o Instagram da página mesmo, o que é? É golg2, é golbola... É golg2. Golbola Clube. Enfim, galera, a gente vai localizar, eu vou digitar aí pra vocês. Valeu. E, Julião, mano, convidar todos pra vir, né, mano? Serão muito bem-vindos, como sempre, né? Desde 2017 organizando evento já, né? Eu peguei o bonde já meio que andando, já, foi mais ou menos dois anos que comecei a ficar um pouco mais responsabilidade. Tinha o Ranieri, né? Isso, o Ranieri. Tinha uma galerinha forte, a galera fazia tudo na quinta-feira. Só que na época que você vinha de quinta-feira, é da época que eram os outros organizadores. Galera, eu colo aqui nesse clube do Golbolinha desde 2013, com meu gol 100% original. Só tinha a suspensão da Concept lá que eu tinha baixado, encostava ali, tem foto ali. É porque era só chorar boy, escape direto. E bacana demais ver que, tipo assim, né? A galera vai trocando de carro e tal, senão tem prioridades, acaba quebrando o carro. O parceiro eu coloquei agora. Ele é do Civic. Mas ele tinha Gol. Na verdade, nem cheguei a trocar mulher com ele, mas foi indicação do outro parceiro aqui também. Eu vi que tem um Golf vermelho lindo ali também. Tem um parceiro aqui também que representa também, ó. Tá no meio aí, ó. Ó, galera, o nosso carro de trampo ali, ó. Mano, é aquele carro do Abílio, não é não? É, cara, é dele. Olha ele, chegou aí? Tá ali, ó. Ah, mano, ó. Ó, Abílio. Dá um oi aí, mano. Tá escondido, velho. Galera, Abílio da sua aí, ó, parceiro. Vamos juntar sempre. Escreve no canal do cara também. Deixa o like aqui que o canal aqui é moço. Hoje eu e o Abílio, galera, tamo de carro de trampo ali. Vamos voltar, vai ter o acelero dos 1.0, mano, ali, ó. Já não tá no meio dele, não dá meio gol. É nóis, galera. É isso aí, mano, mais um eventinho, né? É, galera, a gente liga. Hoje, como choveu, hoje o tempo não tava tão legal assim, ainda não... Não lotou tanto, mas, galera, vou deixar o link aí também. Já houveram eventos aqui de colocar o quê? 30 gols, que fácil. Não, mais, mano. Mais, né? Teve evento que a gente foi até o segundo poste lá embaixo, lá, terceiro poste ali e voltava pra cá. É que acaba vindo os amigos do Golzinho Quadrado também, de Saveiro, um vai trazendo o outro. A gente chegou a colocar, pelo menos aqui, quase 100 carros. Bacana demais. E vê se eu colocou quase 100 carros, hein? Galera, é isso. Segue a gente lá no Instagram, deixa o likeão. Se Deus quiser, o próximo vídeo do canal aqui, do Clube do Encontro Golbola, vai ter bem mais carros, tá? Tamo junto. Eu quero o seu aqui também. Se Deus quiser. Se Deus quiser, galera. Em breve estaremos presentes com nossos carrinhos aqui pra curtir o rolê junto. Tamo junto, aquele abraço. Hoje gravando no celular um pouco mais informal, só pra não perder a oportunidade de gravar aqui pra vocês. Tem com Deus aquele abraço e é nóis. Jamais isso no sonho do turbão ou do rebaixado, do que seja. É nóis.